Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Lau Gicea, aqui do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse sabão líquido maravilhoso. Aquele sabão líquido pra lavar aquele cantinho especial da sua casa, onde ficam seus bichinhos, ele tira odor, ele é bactericida e fujicida. Um sabão super potente. Se vocês querem aprender essa receita, que além de tudo ainda pode lavar a sua roupa, rendendo ainda muito mais. Então, se você quer economia, potência e qualidade, então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Gente, hoje eu trago pra vocês um sabão de álcool muito facinho de fazer, com poucos ingredientes e um sabão de ótima qualidade. Ótimo pra dar aquela lavada, aquela faxinada na nossa casa, lavar aquele nosso tapete, aquelas roupas mais difíceis de tirar sujeira. Então, ele serve, tá gente? Feito com óleo de fritura. Então, aqui eu já tenho reservado 30 litros de água em temperatura ambiente, não é água quente, tá? Esse sabão não vai em nada de água quente nele, ok gente? Então, a gente vai começar aqui a receita. Aqui eu tenho 1 litro de óleo, que é o que eu vou usar, e aqui eu tenho 30 gramas de soda. Minha soda é 96, 99 em escamas, aonde eu dissolvi em 600 ml de água. Água em temperatura ambiente. Lau, deixou essa soda esfriar? Deixei por mais de uma hora, tá pessoal? Então, vamos começar a receita? Gente, já tô preparada aqui pra gente começar a receita, tá? Tá aqui a minha massa, vou colocar ela logo aqui. Esse sabão aqui, gente, é uma encomenda que eu tenho, então eu decidi trazer ela. É 4 galão, tá? Eu vendi 4 galão de 5 litros. É 20 litros, já tá vendido aqui. É um hotel, né? Um hotelzinho de pet, né? Aí a moça quer um sabão mais potente, que ela quer limpar o chão, essas coisas, né? Onde os cachorrinhos passam o dia. Aí, então, ela pediu pra mim fazer um sabão bem potente, pra lavar lá, bactericida, fungicida, né? Essas coisas. Então, um sabão bem potente mesmo, tá? Não é pra dar banho nos cachorros, não se preocupa, tá gente? É pra limpar o chão. Botar os cachorrinhos pra lá, com o chão bem limpinho, ok? Tá? Só pra você não ficar preocupado com os bichinhos. Aqui eu tenho um litro de óleo, tá? Vamos colocar aqui. Quebrou, né? A alcinha ali. Ressecou, né gente? Porque o tempo seco resseca mesmo os plásticos. Então, a mesma proporção do óleo é o álcool. Um litro de óleo, um litro de álcool, tá gente? O álcool que eu tô usando é o álcool etanol. Podemos ter o álcool a partir de 92%. Vamos mexer aqui pra misturar bem o álcool. O álcool e o óleo. Sempre é importante dar essa mexida, tá gente? Não é pegar, colocar o álcool, o óleo e a soda de uma vez, não. Primeiro vocês dê essa misturada aqui, tá? Pra gente misturar bem o álcool e o óleo. Os dois se agregar, tá? Aí depois é que vocês vêm com a soda. Usa a máscara, tá gente? Usa a máscara, não esquece não. Aqui a minha soda. 300 gramas de soda, dissolvida em 600 ml de água em temperatura ambiente. Agora mexer aqui até se apontificar. Chegando pra cá, por causa do vento, tá pessoal? É isso que eu venciar com a soda. Vou limpar a água emomo. Gostaria? A água emırım? A água em breve. vamos mexer ele vai dar uma mudança de cor tá vai haver o processo de sacodificação aqui vocês vão vendo aqui sem corte tá gente faz desse jeitinho segue o passo a passo certinho o seu sabão líquido vai ficar potente maravilhoso e vai dar super certo Lau esse sabão serve para lavar roupa serve você sabia que esse sabão também serve você transforma um sabão super alcalino super potente né você transforma ele num sabão mais delicado mais para lavar suas roupas funciona também tá gente eu vou mostrar para vocês como funciona vamos mexer nela aqui até saponificar como é que ele saponifica Lau quando ele cria natinha e pontos de vela ok gente então gente mexe nem dois minutos ele aqui ó ele já criou natinha já criou pontos de vela tá esse ponto aqui ó tá ó vocês observam que ele cola ó e ó a natinha tá então aqui já virou sabão tá gente aqui ele já não tem mais perigo nenhum de dar nada errado aí agora a gente já vem com a nossa água água em temperatura ambiente lembrando a vocês que tudo aqui tava em temperatura ambiente até a minha só estava em temperatura ambiente porque ela tava fria já tem dissolvida ela mais de uma hora aí a gente primeiro vou colocar 11 litros de água aqui minha bacia que tem 11 litros de água e agora mexer aqui ó super grosso ó gente super grossão agora mexer agora mexer olha só a coisa mais linda olha só a coisa mais linda aqui né aqui tem mais 20 litros vou colocar aqui ó vou tirar a massa tá gente que agora já não prejudica mais não vai colocando e mexendo a consistência gente é vocês que determina tá eu coloquei aqui é 31 na verdade 31 litros de água mas isso não quer dizer que esse sabão vai pegar 31 litros de água tá quem manda quem manda na consistência é vocês bom a gente tava minha só mas onde e mais de sabão gente olha só com metal em Olha só, que lindeza, né? Aí agora a gente vai colocar 200 ml de água sanitária, podendo chegar até 300 ml, tá? Eu vou colocar 200. 200 ml de água sanitária. Vou mexer esse sabão. Aqui eu já coloquei. Vou botar mais um pouco. Aqui tem 10 litros. Eu já coloquei aqui no total de 21 litros de água. 21 litros de água. É o que a minha cliente me pediu, foi 4 pet, né? 4 garrafas de 5 litros. Então, aqui eu já garantei o sabão dela, tá? Olha só. Então, eu vou deixar aqui nesses 20 litros, tá? 21 litros de água. Vou deixar baixar mais essa espuma, tá? Aí depois eu volto com vocês. Esse sabão, gente, ele fica mais alcalino mesmo, que é pra limpeza pesada, tá? Como eu falei. Então, não tem problema nenhum. Ok, gente? Então, eu vou ficar aqui agora quietinho. Aí depois eu venho com o último ingrediente, que ainda tem um ingrediente pra colocar nele. Lau, mas eu falei pra você que queria fazer, queria... Não, Lau, eu perguntei pra você se pode lavar roupa, né? Pode sim, gente. Depois dele prontinho. Vocês podem colocar 3 colheres bem cheias de soda, não. 3 colheres bem cheias de bicarbonato, dissolvido em um pouco de água, mexe e coloca aqui dentro. Porque ele dá uma baixada no pH e você pode lavar sua roupa tranquilo. Ok? E esperar o tempo de cura de 3 semanas. Olha só. Como ele tá agora, nesse momento. Que coisa linda, né? Então, vou deixar ele quietinho aqui. Daqui a 12 horas eu volto com vocês. Esse sabão pode usar imediato, porque é pra limpeza pesadas, tá? Então, é pra faxina. Então, a pessoa que vai usar ele, eu já vou terminar ele. Amanhã eu já entrego ele. Ok, gente? Então, você fica aí que eu volto já. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Olha como amanheceu aqui o sabão, tá? Ó. Olha, gente. Como é que amanheceu ele? Que coisa mais linda que ele tá. Grosso, cheiroso, muito cheiroso mesmo, gente. Aqui, se vocês quiserem usar ele pra lavar roupa, vocês podem colocar um sachê de sabão líquido, tá? Duas colheres a três colheres de bicarbonato e um sachê de sabão líquido. Vai ficar show de bola, tá, gente? Você já pode lavar roupa. Assim, aí vocês esperam as três semanas de cura e podem lavar roupa. Olha só que maravilha. Esse sabão tá limpando muito, com toda certeza. Aí, eu disse pra vocês que ia colocar mais uma coisinha nele, né? E vou colocar mesmo. Olha só. Aqui, eu vou colocar um limpador perfumado, tá? Esse é um limpador casa protegida, né? Essa marca aqui, tá, gente? Não é propaganda, não. Mas é de citronela. Eu acho muito cheiroso, né? E pra esse tipo de estabelecimento, né? Que tem muito odor, né? Xixi, cocô de cachorro. Aí, esse citronela é uma maravilha. 500 ml, tá? Vou colocar os 500 ml todinho. Isso aqui é um limpador perfumado, tá, gente? Não é desinfetante, não. 500 ml. Aí, vamos colocar aqui e vamos dar uma mexida, né? Eu tô aqui na dúvida, pessoal, se eu coloco um corante ou não. Porque eu tô achando tão lindo essa coisinha dele. Olha, gente, pra vocês terem ideia, o que ele tá espumando, né? Colocou o limpador, deu até mais uma engrossada. Vocês estão vendo? Percebeu? Ó. Esse aqui que caiu, gente, foi porque passou a noite todinha, aí criou uma capinha grossa aqui. Mas, olha só. Parece que deu até mais uma engrossada, né? Depois que colocou o limpador, deu mesmo. Olha só. Aí, eu tô na boca. Tá, gente? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu coloco ou não, agora? Essa aqui é a minha primeira venda, né? Pra essa cliente. Tem que fazer bem bonito. Ó. Ó só, gente. Só ir mexer, tá vendo? Já tá esfumando bastante. Vou colocar só um pouquinho. Vou colocar só um pouquinho mesmo. Tem gente que fala bem assim, Lau, eu coloquei corante no meu sabão e ele, depois ele saiu. A corzinha dele saiu. Sai mesmo, tá, gente? Se tiver água sanitária na receita, o corante tem que ser muito bom mesmo, viu? E se não for, ele depois sai. Fica só bonitinho na hora, mas depois ele sai mesmo. Ele fica descolorido. Olha só, agora. Acho que ficou melhorzinho, né? Acho que agora ficou bom, né, gente? Olha só, gente. Olha só. Ô, lindo, hein? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, no total, foi 22 litros de água, tá, gente? Aqui, eu acho que me rendeu uns 23 a 24 litros de sabão, porque tem o álcool, tem o óleo, né? Mas, como o sabão é grosso, ele dá uma diminuidinha mesmo. Então, eu vou botar aí uns 23 litros de sabão. Foi 22 litros de água. Foi 11 litros da bacia e no balde ficou 9 litros. Se eu tava com 20, aí ficou 9, então foi 11 litros do balde, né? Olha. Prontinho, pessoal. Não vou mais colocar corante. Eu acho que não tem mais necessidade. Já tá bonito, ficou bem natural, né? Não ficou aquela coisa artificial, ó. Ficou lindo, né, gente? Ai, eu amei. Tá, agora eu vou fazer um testezinho da espuma. Então, bora lá. Gente, aqui tá meu sabão, ó. Como vocês já viram, né? Coisa mais linda. Eu vou fazer um teste da espuma bem simplesinho mesmo, tá, gente? Não vou botar no chão, não vou colar não. Porque eu já garrafo essa sabão que a mulher acabou de ligar pra mim, dizendo que vai vir buscar aí. Aí tá aqui minha água. Tá um pouquinho suja, então eu preciso pôr mais por causa da minha água, tá? Ó, minha água aqui não tem nada. Minha mocha não tem nada, tá? Aí, ela acabou de ligar, acabou de ligar. Tava terminando de lavar as garrafas que eu vou colocar. Aí ela disse que ia vir pra pegar o sabão. Olha só, gente. Gente, eu tô fazendo esse teste porque muita gente quer fazer o teste, né? Eu só quero fazer no chão, mas como agora me apressou um pouquinho. Mas, gente, esse sabão não tem dúvida, né? Vocês viram a quantidade de soda que eu coloquei nele. É um sabão super potente. Lembrando a vocês uma coisa, tá, gente? Se vocês for lavar roupa, ele vai render mais. Ele vai render mais de 22 litros, tá? Porque vocês vão colocar bicarbonato e ele vai engrossar. Então, vocês vão ter que colocar mais água. Mas isso aí, a consistência depende do gosto de cada um, tá? Isso aí depende do gosto de cada um de vocês, ok? Mas aqui, ó, qualidade ele tem, né? Tem potência, tem qualidade, tem rentabilidade. Só pra tirar a dúvida e dizer que eu não fiz o teste de espuma, eu fiz, né? Mas, sem dúvida, ele é maravilhoso. Um sabão muito potente, de muita qualidade mesmo. Gente, não tenha dúvida disso, tá? Vocês vão estar fazendo economia doméstica e o cheirinho maravilhoso, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!